Música Prefeitos de 4 mil cidades estão em Brasília para a 17ª Marcha dos Prefeitos. Eles reivindicam, entre outras coisas, o aumento dos recursos destinados ao fundo de participação dos municípios. Nesta manhã os prefeitos receberam pré-candidatos à presidência da República. Alguns dos pré-candidatos participaram de um painel e responderam perguntas sobre propostas de governo. Os prefeitos pedem aumento de 2% nos recursos destinados ao fundo de participação dos municípios. E até amanhã também vão discutir a nova lei dos royalties, que distribui os recursos obtidos com a exploração do petróleo e ainda vai passar por análise do Supremo Tribunal Federal. As desonerações do imposto sobre produtos industrializados, promovidas pelo governo federal nos últimos anos, também está na pauta de debates. Os prefeitos criticam a medida por impactar diretamente na arrecadação dos municípios. Hoje à tarde eles devem fazer uma manifestação na Praça dos Três Poderes e visitar o Congresso Nacional.